Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto de ontem. E eu já peço que vocês prestem atenção aí nos posicionamentos, né? Que a gente vai começar a ver alguns posicionamentos hoje. Algumas diferenças, né? E eu não vou dar muita ênfase aí nesses posicionamentos. Porque vai fazer parte da atividade de vocês, tá? Da segunda atividade. Então, eu vou falar o posicionamento, né? Como que é o posicionamento. Algumas coisas mais superficiais sobre eles. Depois, a segunda atividade de vocês. Que vai ser pra semana que vem. A gente vai falar, né? Na quinta-feira. Vai ser, eu vou fazer os grupos, né? Na verdade, vocês vão fazer os grupos. E daí me passam, né? Quais são os componentes de cada grupo. E eu vou fazer um sorteio desses posicionamentos aí. E cada grupo vai falar, né? Sobre o posicionamento que for sorteado pra você. E aí sim, vocês é que vão fazer a pesquisa. Estudar. Pegar o que eu explicar aqui. E colocar dentro do trabalho de vocês também. E quando a gente voltar do recesso. Todo mundo vai apresentar os seus trabalhos. Entenderam? Entenderam? Então, hoje a gente vai aí continuar alguns assuntos que a gente parou ontem. E eu vou falar superficialmente aí sobre alguns posicionamentos. Então, vamos lá. Ontem a gente falou sobre posição anatômica, né? A importância da posição anatômica pra gente poder fazer o posicionamento do nosso paciente. Pra poder fazer, né? A incidência aí correta. Pra saber o que que é ântero, o que que é posterior, né? O que que é anterior e posterior. Quando vem o pedido pra gente. Quando o... Chega o pedido do exame na nossa mão. Não vem escrito tudo certinho, não. Vem geralmente numa letra mais ou menos. Porque é feito rapidinho. E vem sempre abreviado. Então, vem Rxap tornozeu. Por exemplo. Então, vocês vão ter que saber que é um raio-x ântero-posterior de tornozeu. Vamos supor. Tá? E aí, a gente vai entender também. Vocês vão falar pra mim algumas coisas importantes nesses trabalhos aí. De algumas incidências. Porque vocês já viram incidências básicas aí. Que existem, né? Os posicionamentos de rotina. Por exemplo. A mão, quando a gente vai fazer o posicionamento, né? Nós não fazemos só um. A gente faz dois. Vocês lembram disso? Eu lembro. Tô lembrando da história de lá de mamografia no raio-x. E a gente faz aí, ó. A incidência da mão, né? Em PA. E a gente faz oblíqua da mão também. Sempre quando chega aí o pedido de exame da mão. A gente faz dois. E a gente vai até falar sobre isso aqui um pouquinho também. Então, os princípios de posicionamento aí, a gente vai fazer por etapas, né? Uma sequência aí de atendimento, vamos dizer assim, pro nosso paciente. Então, cada departamento de radiologia, né? Cada CDI aí, vai estabelecer um protocolo pra gente poder realizar os nossos procedimentos de radiologia, né? Então, geralmente, essas etapas aí são as que eu tô colocando aqui pra vocês. Etapa. Falhando, professora. Tá falhando pra ti, Márcio? Tá falhando também, pra mim. Acho que é a minha internet. Posso continuar? Pode, pode. Pode, agora tá falhando. Então, vamos lá. Então, a etapa um aí, é o posicionamento geral do paciente. O que é que vai acontecer? Antes de você chamar o paciente pra sala, você vai ver se tá tudo certinho. Você vai ver se o raio central, deixei até na imagem pra vocês aí, está retinho lá com a sua mesa, né? Ou com a estativa, dependendo de onde você for fazer o exame. Então, a editora, você sabe que o paciente tá em condições de fazer o exame em pé. Então, você vai já deixar certinho lá, né? Alinhado o raio central, colimado direitinho lá na estativa, né? No buque. Pra que quando o paciente chegar, já esteja tudo no ponto. Tá? Então, a primeira coisa é você se assegurar que o raio central está bem colimado. A etapa dois é você fazer uma medida da espessura, né? Da região de interesse. Ah, é um raio-x de perna, é um raio-x de braço, seja qual for. Na teoria, a gente vai utilizar aí o espessômetro, né? Que é como se fosse uma régua aí, pra medir qual que é a circunferência da região que a gente vai radiografar. Mas como eu já falei pra vocês, na prática, a gente vai saber definir pra que serve esse espessômetro. De acordo com o diâmetro da região que a gente tá analisando, a gente consegue fazer aquele cálculo que vocês aprenderam lá em física, né? Cálculo de KV e MAS. Só que, lembra que eu falei que a gente vai aprender a olhar pro paciente e saber mais ou menos a técnica que a gente vai utilizar? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Você não... Na teoria, esse segundo passo seria fazer a medida aí, né? Da espessura da região. Só que na prática mesmo, na realidade, a gente nem utiliza o espessômetro. A gente vai olhar pro paciente, vocês vão pegar as técnicas, né? Do técnico que vai ajudar vocês no estágio, tá bom? Segundo passo. O terceiro vai ser o posicionamento aí da região de interesse. Então, é perna, é cintura pélvica, é tórax. Você vai chamar o paciente, né? No caso aqui, a gente vai primeiro posicionar e depois oferecer a proteção, mas pode ser antes também. Oferece a proteção pro paciente, no caso, protetor de tireoide, o avental plumbífero e vai posicioná-lo, né? De maneira correta. E como é isso? Coloca o paciente ou deitado ou em pé lá na estativa, colima direitinho. Gente, vocês já sabem o que é colimar? Colimar? Sim. Onde vai ser radiografado? É, ele é responsável, né? Todo o tamanho da região ser radiografada. Isso. É de extrema importância que vocês saibam o que é colimar. É, tá? Oi. A internet tá acabando, acabou de chegar a mensagem. Se acabar, tu vai mandar o slide amanhã, né? Vou, vou mandar o slide e a aula gravada também, não se preocupa não, tá? E se não estiverem entendendo, eu vou continuar a aula, fica gravada e amanhã eu mando pra vocês, tá? Aí se surge dúvida, depois que vocês assistirem a aula gravada, vocês me mandam que a gente conversa. Certo? Tá bom. Então, tá bom. Então, é de extrema importância que nessa altura do campeonato que vocês estão terminando aí, depois dessa disciplina vai faltar só uma, que vocês saibam, né, pelo menos o que é colimar, né? Que é diminuir o campo, a cerca, né, somente aí pertinho da onde a gente quer visualizar. Pra que serve a colimação? Quais são os benefícios de uma boa colimação? É questão de, 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 é, mas eu quero saber qual que é o benefício, assim, mais importante dessa colimação. É tipo, não atingir outras áreas que não precisam, não tem necessidade de serem atingidas pelo raio-x, né? Pode falar, mas é diminuir a exposição da radiação ao paciente. Isso mesmo. Além de você estar radiografando somente o que é de interesse, você está diminuindo aquela questão de radiação espalhada. Vocês lembram radiação espalhada? É, que é a radiação secundária, né? Isso. É aquela que traz o problema, né? Exatamente. Quando a gente usa um... Que é a radiação ruim, né, que fala. Quando a gente usa um campo maior do que o necessário, a gente está aumentando o nível de radiação que é jogado. Por quê? Quando aquela luz é acionada pra gente poder fazer a colimação, a colimação nada mais é do que um sentido que a gente tem através daquela luzinha, pra gente saber aonde que a radiação vai pegar, certo? Se eu vou fazer exame de uma mão, tem até aqui mais na frente, eu deixei. De uma mão. Eu uso um filme radiográfico e aí eu tô pegando o filme todinho, onde a minha mão tá... Pega só a metade da minha mão do filme, mas a colimação tá aberta e o campo tá aberto pegando o filme todinho. Além de eu estragar um lado todinho do filme sem necessidade, que eu poderia fazer o outro posicionamento de mão, né, o oblíquo do outro lado do filme, além de estragar o filme, eu tô aí aumentando o nível de radiação secundária, de radiação espalhada, sem necessidade, né? Então, a gente colima aí pra radiografar, né, pra radiação pegar somente na região de interesse, diminuir o nível, né, de radiação secundária, tá? Então, a gente posiciona o paciente, né, conforme a necessidade aí. Se o paciente tiver com dificuldade pra ficar em pé, não aguenta ficar em pé, faz o exame deitado, né, na estativa ou na mesa de exames. Então, vai depender das condições do paciente, né, vai depender aí se ele consegue ficar em pé ou não. Vocês vão pegar aí no estágio várias situações, né? Às vezes, idoso que não consegue ficar em pé por muito tempo, você talvez consiga fazer o exame dele sentado, ou não consegue ficar em pé de forma alguma, aí você faz ele, né, na mesa de exames. Às vezes, pode, dependendo do local que vocês vão estagiar, pode aparecer paciente que vai até na maca. Eu cheguei a fazer exame de paciente na maca, raio-x de tórax. Então, a gente tem que saber improvisar aí, né? E, gente, não é difícil, tá? Não precisa entrar em desespero aí que vai ser difícil, que não vai saber fazer, porque é tranquilo. Principalmente esses posicionamentos que a gente vai ver hoje aqui, é uma coisa, assim, raríssima você fazer. Eu acho que do meu estágio todinho, eu fiz um raio-x de incidência especial no estágio todinho. Então, são coisas, assim, raríssimas. E não tem problema algum você ter um livro. E eles até, os professores até, incentivam que a gente tenha um que chama de livro de bolso, né? Que é uma miniatura aí. Ou internet, gente, a gente tem internet aí disponível pra que se chegar a uma incidência especial em algum momento da sua vida profissional, você faz uma pesquisa no seu livro de bolso ou na internet, né, pra lembrar o posicionamento. Pode falar, Márcio. Não, eu tô lembrando assim, né, que às vezes o Cláudio ficaria na dúvida de alguns posicionamentos, essas coisas, ele já ia... Ou ele perguntava, ou então pesquisava, né? Assim, é normal, né? É normal, porque ninguém é uma máquina. O que tu vai estar lembrando, aí, são as coisas que tu vai fazer mais vezes. O que é que tu sempre vai fazer? Já vou adiantar. Quando vocês estiverem no estágio, os posicionamentos que vocês mais vão fazer. Tórax, perna, crânio, mão, pé. É assim. Coluna, né, coluna total. São esses posicionamentos mais básicos. Tá? Então, essas incidências especiais aí são casos, assim, raríssimos de chegar numa emergência, num local assim. Tá? Então, fiquem tranquilos. E não é problema algum a gente fazer uma pesquisa se a gente esquecer. Ninguém é um computador ambulante que vai lembrar de todos os posicionamentos certinho, não. Tá? Fiquem tranquilos. E aí, ó, o último passo nessa questão de posicionamento do paciente vai ser a centralização do filme radiográfico. Né? O filme vai ficar centralizado aí em relação ao raio central. Então, a luzinha, né, da colimação lá, a gente tem ela como um... Como que eu posso dizer? Um traçador, né? A gente tem ela como um guia pra saber que ali é o meio e tem que seguir retinho. Oi? Não, como referência, né? Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Isso. E aí, a gente tem que sempre colimar certinho e deixar, né, o raio central retinho também com o filme. Por quê? Que aí a gente pode... Se não tiver reto com o filme, né, você pode fazer achando que vai dar tudo certo quando sair a imagem, cortou, ficou mais abaixo, ficou mais acima. Então, tem que tá tudo bem certinho. Tá aqui a imagem da colimação que eu tava falando pra vocês, ó. As luzes, né, do colimador aí vai servir pra gente ter uma referência pra ajustar aonde que a radiação vai pegar. Então, por exemplo, aqui, eles estão fazendo uma radiografia aí de mão, né? E aqui eles pegaram o filme porque, lembra que eu falei pra vocês, são incidências básicas, né, de rotina. Quando chega mão pra gente, a gente sempre faz duas incidências, né? E aqui do outro lado, onde tá escuro, é onde não vai pegar a radiação. Então, significa que nesse local aqui, o filme, ó, tá bem guardado. Dá pra gente pegar a mão do paciente agora jogar pra esse lado aqui, afastar o filme, né? E a gente coloca a mão do paciente aqui e faz o outro posicionamento, que é oblíqua. Junta o dedo polegar com o indicador e coloca em cima do filme. Vocês lembram desse posicionamento? Eu lembrei desse posicionamento aí, né? Pronto. Aí é a colimação. Outras questões aí, né, que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai posicionar os pacientes, é no caso de quando há necessidade de utilizar os marcadores, que eles têm que ser colocados aí corretamente num local no cantinho, né, pra que esses marcadores não fiquem aí em cima da anatomia que a gente tá querendo visualizar, tá? Os escudos. O que a gente vai chamar de escudo, gente? É a proteção, né? A proteção do paciente. Se o paciente vai fazer exame de mão, não há problema algum ele usar um protetor de tireoide, né, um avental. Então, isso vai fazer com que proteja o paciente da radiação, já que não vai interferir que ela passe pela região onde a gente tá querendo estudar, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Essa questão só de proteção aí que é muito difícil, né, que vão ser verdadeiros. Sim. É a lista. Porque chega um paciente lá no exame, ele só posiciona e verifica o comando e dá-lhe raio. É isso que é feito. Já não tem proteção nenhuma. Pelo que eu vi lá. Sim, só que você você como profissão que eu vi que usava mesmo proteção era lá na mamografia que era de tireoide. Toda passada que ela colocava. Mas aí, ó, vocês vão ser profissionais, gente. Vocês estão aprendendo que o correto é ser assim. Então, só depende de vocês enquanto profissionais quando estiverem lá trabalhando que façam da maneira correta. não fazem porque não querem. Porque tem lá. Não tem o protetor de tireoide? Não tem o avental bombífero? Tem, tem. Só não coloca porque não quer. Então, vai depender do profissional. Todos os empenhos lá eles têm. Só que eles acho que é preguiça. E aí, a pessoa entra não sabe, né? Coitado. Tem gente lá que quando eu estava fazendo mamografia e quando, tipo assim, era eu e a Ana Paula. Quando eu estava Ana Paula, eu ficava do lado com a menina no raio-x. queria entrar a família todinha. Ela deixava. Olha um monte de gente pegando a exposição aí. Exatamente. É terminantemente proibido entrar aí mais alguém na sala a não ser que o paciente não tenha condições de ficar sozinho. Que seja criança, que seja um idoso, né? Que você precise de ajuda, de acompanhante. Não foi um desses casos a pessoa tem que entrar sozinha, tá? Então, esse negócio aí de, ah, não acontece assim. Isso vai depender de vocês. Porque vocês estão aprendendo que vai fazer um exame da perna, o que é que tem a ver utilizar um avental, um protetor tireoide, né? Vai só ajudar. Nós vamos pegar não me enxar, tem massa, mas nós vamos usar em tudo, né, massa? Não, vai ter caso, sabe o quê? Que o paciente fala assim, ah, mas eu fui no fulano ali e não botaram não a proteção. É, só que aí vocês têm que fazer, ah, mas, porque assim, gente, o paciente, ele vai lá fazer um exame e pronto, né? Realmente não tem assim, grandes efeitos reversos aí. Só que a gente sabe que faz mal, né? Então, a gente precisa proteger. Então, se o paciente chegar e dizer, ah, fulano fez assim, aí você já fala, é porque eu quero proteger o senhor mais ainda e tal, a gente tem que levar assim na boa, tem que saber dialogar, ser carismático, principalmente quando a gente tá lidando com os extremos da vida, eu falo. Quando a gente tá lidando com criança e quando a gente tá lidando com idoso. Idoso, geralmente é cabeça dura, o que ele diz é lei. Então, você tem que saber dialogar. E com criança, eles não sabem de nada, tem medo de tudo, não fica no lugar. E aí, vocês têm que saber conquistar a criança também. a minha garganta tá ardendo demais. Ai, meu Deus. Vamos. foco. Então, a gente tem aqui, ó, as incidências de rotina, né, que é o quê? São incidências básicas, que vocês já viram, né? São aquelas que são feitas mais comumente. É o que vocês vão fazer sempre, tá? As incidências de rotina, é, vocês vão, é o que mais vocês vão ver. Essas incidências especiais aqui são apenas algumas exceções, tá? As incidências adicionais, o que é que são? São aquelas que são agregadas, aquelas básicas, né, pra ajudar a mostrar alguma coisa que possa ficar escondida, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o, aí o X da mão, a gente faz o PA, e a gente faz oblíqua. A oblíqua vai ser uma incidência adicional, por quê? Pra que a gente faça de um outro ângulo, né, pra tentar ver aí, algo que na, na incidência anterior, possa ter ficado escondida, por conta da sobreposição, né, dos ossos, dos tecidos. Então, as adicionais servem aí como uma ajuda, vamos dizer assim, tá? E aí a gente faz no mínimo duas incidências. Então, a gente sempre faz PA, né, como o exemplo da mão, e aí depois a gente faz uma outra, uma adicional, que é pra ajudar nesse procedimento aí de análise do médico, tá? Então, geralmente fazemos duas. começando aqui sobre os posicionamentos, como que a gente vai fazer a divisão aí? Nós vamos ver posicionamentos de cabeça, a gente vai ver posicionamento de face, né, cabeça, crânio, a gente vai ver de face, é diferente, tá? Quando a gente fala de posicionamento dos ossos do crânio, a gente tá falando mais da cabeça em si, né, em cima, aí, ó, ocipital, frontal, parietal, e quando a gente fala de ossos da face, a gente tá voltando aí mesmo pros ossos nasais, né, a gente tá voltando aí pros, é, pros seios da face, então, é um pouquinho diferente. Quando a gente for fazer, é, o sorteio dos, dos grupos aí, dos temas, do trabalho de vocês, a gente vai fazer aí. Um grupo vai falar dos posicionamentos do crânio, um grupo vai falar dos posicionamentos da face, eu vou ver como que dá pra gente dividir, e aí, quem sabe, um grupo fique com dois, por exemplo, um grupo fique com crânio e face, tá? E aí, a gente vai dividindo aí. Matheus, pode ficar com dois, pode ficar, Matheus. Desculpa, gente. Aí, a gente tem, ó, topografia do crânio, o que que seria isso? A gente vai ter aí alguns marcos que a gente diz, né, algumas linhas, imaginárias, vamos dizer assim, que é usado pra gente fazer um posicionamento preciso, né, tanto da face quanto do crânio. Então, a gente tem aí, ó, eu acho que eu deixei mais imagens pra frente, essa daqui tá melhor. A gente tem aí alguns planos que tem a letrinha aí na imagem e ao lado vocês estão vendo que é que, qual que é o nome da linha, tá? porque quando vocês forem estudar pra apresentar, vai tá lá, ah, o raio tem que entrar pela glabela, vamos dizer assim, né, usando um exemplo, e sair por tal canto. Então, o que que é glabela? Aí, você volta aqui na imagem e vê que glabela é o nome desse pontinho imaginário, né, entre aspas, que a gente utiliza aí pra se basear como que a gente vai posicionar o paciente, tá? Aí a gente tem o násio, né, que é a depressão da ponta do nariz, tá? E é aonde junta os dois ossos do nariz, vocês lembram lá em anatomia, quando vocês viram esqueleto, que o osso do nariz parece um, mas quando você olha de perto, são dois ossos grudadinhos, vocês lembram? Não é o que não. Não, tô lembrada não. Mas é. Então, o násio vai ser aí, né, a junção desses dois ossos nasais ao osso frontal, o osso da testinha. Então, aqui, ó, se estiverem vendo a minha seta, no A, é a região da glabela. Aí a gente tem, ó, o B do násio e o A da glabela, tá certo. Aí a gente tem o acântio, né, que é o ponto da linha média, que é a junção do lábio superior ao septo nasal. Então, aqui onde termina o nariz, pra começar aqui pertinho da boca, aqui onde tem a setinha no C, é o acântio. E a gente tem também aí o gônio, né, letra D aí, ó, segue a letra D. Lá pertinho da bochecha. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo ok, tá tudo ok. Fica lá, porque às vezes dá de confundir, quem estiver assistindo pelo celular, dá de confundir. Parece que não tem ninguém na sala, né? É, e eu falo, ninguém fala comigo, mas tá bom. Vou falar a massa. Então, a gente tem aí o mento, por último, a gente tem o mento aí que dá de ver. o mento vai ser aí na letra E, na pontinha do queixo, vamos dizer assim, tá? Então, quando que a gente vai utilizar esses nomes aí? Quando vocês estiverem aprendendo lá os posicionamentos, tá? Mais na frente tem. Deixei essa imagem do crânio também, ó, pra vocês estudarem. Vou mandar o slide lá no grupo quando terminar, tá? E lembrem. Chegou um paciente, lembrando rapidinho, um paciente pra fazer um anticrânio, aí o Claudio diz, Adriana, faz o posicionamento lá, lá na glabela. Aí tu, o que já chega a glabela? Agora, agora já sabe que é glabela, né? Eu taquei na testa, ele disse, tá certa, sério. Acertou e fingiu que estava tudo bem, que não... Não saiu do salto, bebê. Claro, certíssimo, ele nunca vai saber, não por mim. aí, ó, a gente tem as linhas de posicionamento do crânio, tá? Aí, ó, a gente tem, deixei o, em sequência de três letras, e na pochila aí, tá bem nomeadazinha pra vocês. Tem alguém acompanhando com a pochila? Eu tô com a pochila aqui. Tá na página onde tem essa, as linhas de posicionamento do crânio? Deixa eu só dar uma ladinha aqui, então. Já? Enquanto o Márcio encontra lá, a gente vai falar um pouquinho aqui. O ponto base que a gente vai ter pra posicionamento do crânio, é o que a gente vai ter a sigla aí, como se fosse mãe, tá? O MAI. É o meato acústico externo. É o buraquinho da orelha, tá? Então, todos os pontos vão sair daí pra gente poder fazer esse posicionamento. Então, a gente tem aí o meato acústico e daí a gente segue em linha reta fazendo essas linhas imaginárias aí pra fazer o posicionamento. Então, a gente tem a linha mais superior, né? Que é essa LGM que tá de ladinho aí. É a linha que vai ficar entre a glabela e o meato acústico. Então, fica essa linhazinha. E essa não é o queixo, né? Isso. Aí vai o queixo? O meato acústico, sei lá o que tu falou aí. O meato acústico é na orelha dele aí, olha aí, ó. Ah, tá. E essa aqui que tu falou que é linha com a glabela? Tá aí, ó. É LGM. É a linha glabelo-meatal. Sai da glabela uma linha reta e vai até o meato acústico. L, G, N. Tá? Aí a gente tem a linha órbito-meatal, que é a segunda aí, ó. Pertinho do olho. Órbito-meatal. Olha só. O L vem de linha, gente. E as letrinhas depois tá falando do ponto que a gente viu aqui, ó. Do rosto. Até o meato. Então, essa linha aí, LON, o que que é? É a linha órbito, vem da pontinha do olho, meatal, até o meato acústico. Aí depois a gente vem pra linha aí, ó. Infra-órbito-meatal. Do finalzinho abaixo do olho. Infra-órbito, o Ozinho, meatal, o M, que vai até o meato. E a gente vai formando linhas aí, tá? Mais uma imagem agora sem ser deitadinha pra vocês entenderem melhor pra quando vocês forem estudar. Meato acústico, o buraquinho da orelha. E aí a gente faz linhas imaginárias aí até aqueles pontos que a gente viu anteriormente na face. Aí a gente vem aí pra diferenciar, né, fazer algumas considerações sobre posicionamento. o que é que vai ser em ortostático, né, em decúbito. Quando a gente for fazer os posicionamentos, a gente pode posicionar o paciente tanto em pé quanto deitado. Aí a gente fica. Como que a gente vai saber, né, como que eu devo posicionar o paciente? Por exemplo, você vai, geralmente, os exames que a gente faz em pé é exames da face, do crânio, tórax, clavícula, exame de escápula, braço, esses exames assim, dos membros superiores. Então, chegou um exame aí de membros superiores, de algum desses que eu citei pra vocês, a gente vai avaliar a possibilidade do paciente dele ficar em pé. Se o paciente é cadeirante, se o paciente é um idoso que não consegue ficar em pé, aí a gente vai pra opção 2, que é em decúbito. Então, dependendo da condição do paciente, é que você vai escolher aonde que você vai realizar o exame, tá? E o restante dos exames aí, você pode estar realizando na mesa de exames. Um exame da cintura pélvica, geralmente, a gente faz deitado, tá? Mas se o paciente for bem alto, né, e você conseguir abaixar lá pra poder o buque ficar na altura correta, aí a gente faz em pé. Então, vai depender da condição do paciente do que você conseguir fazer na hora, tá? E isso também tem que levar em consideração o conforto do paciente, né, se ele vai conseguir ficar quietinho sem se movimentar, porque é de extrema importância pra qualidade da imagem. Então, o conforto pra respirar, porque até a respiração do nosso paciente vai alterar o resultado, né, da imagem lá. Então, geralmente, a gente pede pro paciente cessar a respiração. Por exemplo, exame de tórax, né, a gente vai, o paciente, ele não pode estar soltando o ar na hora do exame. A gente pede pra ele puxar o ar e quando a gente vai lançar a radiação, a gente diz, prende a respiração, segura, e aí a gente solta e depois que for, né, emitida a radiação, a gente fala pro paciente, pode respirar novamente, normal. Isso faz com que o paciente fique, encha, né, o mão de ar, nesse caso, e também ele não fique fazendo a movimentação de ficar levantando o tórax. Alguém quer falar? Ele fala assim, enche o peito de ar e prende a respiração. Isso. Por que eu falei errado? Foi? Foi? Foi, Márcio? Oi? Ela falou errado. Não, mulher, tô falando assim, que eu lembrei lá da tomografia que lá é no automático, e fala enche o peito de ar e prende a respiração. Ah, tá. Eu pensei que eu tinha falado errado. A gravaçãozinha lá. No caso, a gente tá falando aqui do raio-x, né? Não tem maquinazinha não, tá? É você mesmo gritando lá de trás do... Na bruta, gente. No raio-x é na bruta, na rústica. Não, mas a minha também falava lá no raio-x. Eu acompanhava a rameira. Então, gente, é uma coisa que, pelo menos a minha turma, o pessoal, ficava zoando um ao outro assim, porque a gente sempre tinha que lembrar disso quando ia fazer tórax, né? Porque o tórax é o exame que mais sai. Aí tinha um pessoal que ficava zoando uns aos outros, falando assim, ah, fulano, pede pro paciente prender a respiração até quando é exame da mão. E não precisa, tá? Depende da região. Aí, ó... Depende da região. Não, viu? E tem gente que enfrentar, que eles são inocentes, coitado. Nem todo mundo é inteligente quando entra ali. Pois é. Então, ó, prende a respiração pra fazer, puxa o ar, enche o peito de ar, né? E prende pra fazer exame de tórax. Pende pré... Eita, que quase não sai. Pede pra prender a respiração quando for fazer exame aí da face também, às vezes, né? Porque quando a gente tá respirando, às vezes balança um pouquinho, né? Então, quando a gente prende a respiração, às vezes ajuda o paciente ficar imóvel, tá? Então, essa questão de respiração, a gente tem que estar bem alerta com isso também. E higiene, o que é que isso tem a ver? Sempre quando vocês estiverem lá no estágio e quando forem trabalhar, vocês têm que estar ligados com essa questão de limpeza, tanto do buque quanto da mesa, né? Da estativa e da mesa. Porque o paciente vai entrar em contato, às vezes, quando vai fazer um exame aí de face, ele encosta o rosto lá, né? E você pode ter acabado de fazer o exame numa pessoa que caiu de moto, que tava toda suja, e encostou lá, né? Então, a gente sempre tem que estar fazendo a higiene da sala, da estativa, da mesa, entre um paciente e outro. Tomar cuidado com isso daí, tá? Então, sempre limpo. E quando você for entregar a sua sala pro próximo profissional, né? Do plantão aí, vocês têm que limpar, né? Deixar limpar de modo geral tudo. Eita, que tem gente entrando agora. E aí, professora da mamografia, meu Deus do céu, eu tinha mulher que apertava você, isso é antiético, mas eu não tô dizendo quem é, né? Aí, tinha vez que tinha essa agressão, e a gente tinha que limpar, meu Deus, ó. Pois bem, aí, sempre fiquem ligados com essa questão de higiene também, tá? De extrema importância. Aí, a gente vem falando sobre distância, foco, filme, né? Que a gente vem ver uma sigla aí. O que é isso? A gente vai ver sempre DEFOF, tá? É uma distância aí mínima entre o foco da onde tá saindo a radiação até o filme. Essa distância é de pelo menos aí um metro, tá? E utilizar a proteção contra a radiação, como a gente já falou inúmeras vezes aí. Aí, a gente vem falando sobre os erros comuns de posicionamento, né? São cinco erros aí de posicionamento. Rotação, inclinação, flexão excessiva, extensão excessiva e angulação incorreta do raio central, tá? São cinco errinhos aí que a gente pode tá cometendo. Deixei pra vocês um quadro de posicionamentos aí básicos e adicionais que tem lá na pochila. Deixei aqui, mas vocês podem estar vendo melhor aí lá na pochila pra poder estudar, tá? De crânio, célula tusca, seios paranasais, ossos da face, nariz. Isso aqui vocês já tem que saber, tá? Que são os ossos, vocês aprenderam aí, né? E viram incidências básicas também. A gente vem falando aqui de alguns posicionamentos iniciando pelo crânio. Primeiro, a gente vai falar aí sobre PA de crânio, né? Normal. E o PA de caldo, é o que fala, né? Que é uma incidência um pouquinho diferente. Olha aí, a gente começando a ver as diferenças. a básica aí é a incidência em PA e a especial aí é em cadval, que tem uma angulação de 15 graus. Aí eu deixei pra vocês a posição, a colimação e a questão de respiração. Tá dando de ver direitinho a imagem? Pra mim, fica um pouco embaçada, mas tá pra ver. Não tá liberando, não. Tá, tá, tá bem. Ah, o posicionamento em PA... Esse posicionamento aí é deitado ou é em pé? Aí tá deitado. Aí, ó, você pode fazer tanto em pé quanto deitado. Lembra que eu falei que vai depender aí das condições do paciente? No caso a de caldo, que é que tem que ter angulação, essa segunda imagem aí, é melhor a gente fazer deitado, né? Dá pra gente fazer deitado, que aí a gente vai angular, né, o... aonde vai sair a radiação de acordo com o grau aí. Vocês vão ver, é porque não dá pra ver na imagem, deixa eu voltar a imagem aqui pra ver. Tentar achar, eu deixei daqui. É, não vai dar pra ver direitinho, mas eu vou trazer uma imagem pra vocês. Tem uma bolinha bem aqui, ó, no tubo, aonde tem a questão de angulação. quando você gira pra um lado o tubo, vai... tem uma bolinha lá dentro que vai girando e vai mostrando quantos graus de angulação você tá fazendo, tá? Então, não precisa ser experte, não tem lá mostrando a angulação que você tá deixando, tá bom? Então, são duas aqui, ó, incidência de crânio. Geralmente, você pode fazer em pé ou em decúbito ventral, né? Ou seja, deitado com a parte anterior do corpo voltado pra mesa, né? E a primeira, o raio vai entrar aqui, ó, retinho. Nessa especial de Caldwell, ela vai entrar aí de... É, numa angulação de 15 graus, tá? Então, o que a gente vai girar é o tubo. A colimação, sempre, essa questão de colimar os quatro ladinhos, né? Focar ali só onde a gente quer ver. E a respiração é uma questão da gente aí interromper durante a exposição. Então, você pede pro paciente prender a respiração pra que não movimente a cabeça também. Às vezes, a gente respirando quando tá deitado com a barriga contra a mesa, às vezes, movimenta também. Então, pede pro paciente prender a respiração. Aí, eu deixei também a incidência aí lateral, né? Também do crânio. Pode ser em pé, pode ser aí em decúpto ventral sobre a mesa. E a gente vai deixar aí a cabeça totalmente de lado, lateral. E de novo, a gente vai fazer a colimação aí nos quatro lados, né? o quadradinho certinho e pedir pro paciente interromper a respiração durante a exposição pra não movimentar. Incidência axial AP. Mais uma especial aí. A imagem, vocês puxem pra ver mais de perto que é melhor, tá? Posição, como que pode ser feito? A gente pode fazer aí tanto sentado, né? em ortostática ou em decúpto dorsal. Sempre vai depender das condições do nosso paciente, tá? Aí a gente vai ver que esse posicionamento aí vai referenciar essa linha aí que a gente vai chamar de Lyon. Lembra que a gente viu as linhas lá atrás? Pra que é que serve? É pra vocês estudarem aí, ó, esses posicionamentos pra poder apresentar, tá? Então, colimação de novo nos quatro ladinhos e interrompe a respiração durante a exposição. A questão aqui de axial, quando a gente fala em axial é que a radiação vai entrar meio que de ladinho, não vai entrar reto com o membro, tá? Então, se... No caso diagonal, né? Oi? No caso diagonal, né? Isso. Quando é PA ou AP, a radiação entra retinho com o membro. Quando a gente fala em axial, vai variar aí a angulação, pode ser 15, 30 graus, ela vai entrar aí, né? De ladinho no membro. Aí, eu deixei a incidência lateral para a cela túrcica, né? Onde o posicionamento pode ser aí em ortostática sentado ou em decúbito ventral sobre a mesa, né? A gente vai girar a cabeça do paciente e também ajusta aí o queixo para colocar naquela, no posicionamento da linha infra-orbital metal. tudo aí vocês precisam estudar lendo lá, né? Pega, eu posso mandar para vocês só a imagem das linhas, se vocês quiserem, para poder estudar olhando a imagem das linhas e olhando o posicionamento, para não ter que ficar voltando lá na pochila. Aí, depois vocês me falam. Colimação também, ó, com campo com tamanho adequado para pegar os quatro ladinhos, né? Colimar certinho aí na cabeça do paciente. O que que é a cela túrcica? Eu deixei essa imagem aqui para vocês perceberem, ó. A cela túrcica vai ficar protegendo, vamos dizer assim, eu não sei se foi com o Márcio, não, que eu mostrei essa. Foi com a turma de enfermagem. É, a questão das hipófises, né? Sistema nervoso central, então a cela túrcica vai ficar aqui abaixo. Essa incidência, perceba que o raio tá entrando aqui, ó, essa setinha tá mostrando onde que o raio tá entrando, tá? Que é pra visualizar justamente essa partezinha aqui. Aí a gente tem as incidências dos seios paranasais. O que que são os seios paranasais? Hum? É, são os seios paranasais. Oi? Então, aquela parte que fica a seios paranasais aqui, é? Isso, a gente vai ver a questão aí da maxila próximo ao septo nasal, o arco zigomático, lembra do arco zigomático? O ossinho que forma a maçãzinha do nosso rosto? vai mostrar tudo isso. Eu deixei a imagem, tá aqui, ó. A gente tem a incidência em PA, que é essa primeira imagem aqui, ó, e a gente tem a especial que é em método de cáldo é o de novo, que é essa pequena angulação, ó. O rosto dele tá retinho, mas o bulking aqui tá virado, tá vendo? Tá angulado. Então, o paciente vai fazer esse exame aí em ortostática, de frente pro filme, né, vai ajustar a cabeça aí de forma que uma linha, a linha L-O-M, que a gente fala de LOM, né, a linha órbito-meatal fique perpendicular ao filme, tá? Faz essa inclinação da cabeça do paciente aí pra essa linha ficar formando uma angulação de 15 graus, colima na área dos seios nasais, ou seja, nessa aqui a gente não precisa pegar a testa do paciente, nem nada, a gente tá tentando focar aqui, ó, o arco zigomático, os seios paranasais, então a gente vai colimar aqui, ó, vocês tão vendo a minha setinha, né? Colima aqui a radiação. E a respiração, de novo, lembra que eu falei quando a gente for fazer exame do rosto, né, da face, da cabeça, a gente pede pra prender a respiração pra que não movimente, né, até porque o posicionamento às vezes fica desconfortável. Aí eu deixei aí a incidência em PA ou método de Waters. Olha como eu estou falando inglês bonito, gente. Aqui a gente pode chamar de mentonasa, tá? Oi? Gostei do inglês. Tá, tô maravilhosa no inglês, só que não. Só que aí como a gente procura nomes mais fáceis, né, a gente chama de mentonasa, tá? Incidência de mentonasa. Deixa eu ver se eu deixei a imagem. Deixei, tá aí, ó. Posicionamento do paciente aí de mentonasa também é em ortostática, de frente pro filme, e ele vai estender o pescoço de um modo que o queixo fica encostando lá na superfície ou da mesa, ou no caso aí da estativa, tá? E aí a gente, o paciente fica nessa posição aí que é um pouquinho desconfortável. Toda a sua vida de formada, você já fez esse posicionamento aí em alguém? É isso que eu tô te falando. Eu acho que eu fiz esse daí no estágio e o dos seios paranasais. De incidência especial eu acho que foi só essas. De resto foi tudo básico. É o que eu tô falando pra vocês, só pra gente saber assim, né, e vocês podem ter, pesquisar quando aparecer, tá bom? Então, o dimentonasa ele vai ficar nessa posição aí maravilhosa, muito confortável. quebrou o pescoço, pô. E a colimação aí, de novo, a gente vai colimar aqui pegando os seios nasais até o queixinho dele aqui, tá? Não precisa pegar o pescoço todinho, não. A gente sempre colima tentando visualizar a região que o médico pediu, tá? E respiração interrompe, principalmente nesse posicionamento aí, tá? Que vai movimentar certeza se ele ficar respirando. Aí a gente tem a incidência lateral, né? Deixei a imagem também. Essa daí é uma incidência até básica, né? Vocês veem lá. Que é de perfil também, a gente pode chamar, tá? Lateral, perfil, paciente fica de pé, né? Fica com a cabeça virada, dependendo do lado que o médico pedir, direito ou esquerdo. E o raio a gente vai centralizar. Quando vocês estiverem com o tubo focando lá pra cabeça do paciente, pro crânio do paciente, você vai ver a sombra que vai fazer. Aonde formar o xizinho, ela tem que tá entrando bem aqui, ó, no meato acústico do paciente. Quando vocês forem fazer um exame de perfil ou lateral que chama, tá? Então, tem que tá retinho aqui com o meato acústico. Bem retinho, bem bonitinho. aí a gente tem a incidência de Hirtz, né? Essa incidência maravilhosa aí, lembra? A gente viu ainda agora, aquele que ele fica com o queixo encostadinho, né? Que é a incidência do mentonazo. Eu não vou repetir o nome em inglês porque eu não sou besta. E agora a gente vê o contrário. Hã? É isso aí mesmo. E agora a gente vê a de Hirtz, né? Que é encostando agora a cabeça na estativa e o raio vai entrar pelo queixo do paciente, tá? Então, em pé, a gente ajusta a cabeça e aí a colimação também é pegando aqui o nariz, tá? Então, a gente colima aqui, ó, pra pegar os seios nasais. De novo. Mete raio. Mete raio, e pede pro paciente segura a respiração, aguenta um pouquinho, vai, pode respirar normal. Aí a gente tem a incidência lateral do nariz. Ó aí, ó, posição. Oi? Alguém quer falar? Não? A incidência do nariz aí, ó, pode ser tanto em pé quanto em decúpto, né? E aí a gente vai colocar o paciente de novo, focar o raio aí retinho com a linha infra-órbito-meatal. é porque tá ruim essa imagem aqui, mas tá vindo uma setinha bem aqui, ó. Que vai pegar o nariz, desde aqui a raiz do nariz, chamado popularmente, né? Até a pontinha. Então, a gente colima aqui, não precisa pegar o pescoço do paciente aqui, o que a gente quer ver não é o nariz, então a gente colima aqui pegando só o nariz, que é pra evitar aí a radiação espalhada, tá? Então, a gente faz a colimação rigorosa no nariz, na região do nariz e pede pra ele interromper a respiração durante a exposição. O ar vai ficar passando aí pelo nariz e é obviamente que se ele ficar respirando pode atrapalhar, tá? Então, a gente consegue ver aí as estruturas do nariz do paciente. E as incidências de mandíbula, tá? Essas incidências de mandíbula pode ser que vocês tenham que fazer por conta de trauma, né? Ou acidente, essas coisas assim, pra poder fazer. Só que quando é algo mais tranquilo pro paciente, geralmente eles vão pras clínicas de odontologia, né? Que fazem tomografia, essas incidências aí tranquilamente também. Então, a incidência da mandíbula, eu acho que deixei aqui, a da mandíbula aí é no, vocês vão fazer o paciente geralmente deitado ou em pé, dependendo da condição do paciente, coloca a testinha do paciente encostando lá na mesa, apoiando, e a pontinha do nariz também, e a gente tem aí uma angulação, nessa primeira imagem tá menorzinha, mas dá pra ver também, ó, que o raio entra aí numa angulação de 25 graus, e aqui ela entra retinha, tá? Então, a gente faz aí duas, lembra que a gente faz, geralmente, duas incidências, que a gente falou lá atrás, por conta da sobreposição dos tecidos, então, mandíbula, a gente pode fazer duas incidências, uma sem angulação e a outra com angulação, que é pra gente, né, achar alguma coisa lá que pode ter ficado escondida, tá? De novo, colimação rigorosa na região aqui, próximo ao nariz, a gente não quer ver crânio, então, corta aqui, e colima somente na região onde a gente quer ver, tá? E interrompe a respiração durante a exposição. Incidência oblíqua, o que é oblíqua? Popularmente falando assim, se alguém perguntar um paciente chegou, você diz que vai fazer essa incidência, o que é que você responde pra ele? É, ele sai de cabeça pra baixo. Porra, não? O oblíqua é sempre, eu falei pra vocês, quando a gente vê o oblíqua, é meio de ladinho, tá? Olha aí a imagem. Ou o que a gente pode chamar de axial, lateral. Então, a gente pode fazer tanto com o paciente em pé, como no caso da moça aí, ou a gente pode fazer deitadinho, tá? É uma incidência da mandíbula aí, é oblíqua. Então, o paciente pode ficar deitado ou em pé, e a gente vai tacar-lhe o raio lá, que nem diz a Adriana. Então, a gente coloca aí o paciente ou em pé ou deitado, dependendo das condições do paciente, e geralmente essa incidência é feita tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Pra fazer a comparação, exceto se o paciente não, se tiver uma contraindicação, se o paciente não conseguir movimentar o pescoço pro outro lado. Então, a gente colima sempre na área da mandíbula e depois pede pro paciente segurar a respiração. E por último, a gente tem a incidência da ATM. Alguém sabe o que é ATM? É PM. Não, ATM. Ninguém arrisca? Cadê o Márcio? Dormiu? Saiu? Não, mulher, tô tentando aqui ver, mas não... ATM, gente, é uma sigla pra articulação temporomandibular. Sabe quando você tá mastigando alguma coisa que a orelha balança? próxima a orelha ali, tá balançando porque a sua articulação temporomandibular tá movimentando. É a articulação que liga a mandíbula com a maxílula. Então, fica lá quando você abre a boca. Tem gente que quando abre a boca dá um estralo? Dói? Não tem? Vou deixar aqui, ó. É a articulação temporomandibular. Então, a gente, pra fazer a incidência de ATM, a gente faz aí a incidência axial. A boca aberta e a boca fechada. Isso. A gente pode fazer com o paciente em pé ou deitado, né? Ajusta o queixinho encostando a cabeça bem bonitinho lá. Faz a colimação naquela região. Não precisa pegar aqui a parte da... do osso frontal do paciente. A gente quer ver aqui, ó. A articulação dele como que tá. Tá? Então, a gente colima aí quadradinho, pede pra ele não respirar. tá? Durante a exposição e faz aí, ó. Boca aberta e boca fechada. Tudo bem? Tudo bem. Então, ó. Até amanhã. Calma, mulher. Não pode... Ela tá querendo adormir mesmo. Não, vai jantar. Amanhã a gente vai falar sobre cálculo, né? A gente vai relembrar um pouquinho sobre os cálculos. Mas de maneira bem superficial que vocês já viram isso também. vai falar o que é que muda aí com os números de KV, número de MAS, né? Essa questão da distância. Vai falar um pouquinho sobre ecrã. Aparelhos de imobilização que é pra ajudar o paciente não se movimentar durante o exame. Tá? E você... Eu vou mandar o slide agora lá no grupo e vocês já vão olhando aí que a gente vai ver se eu vou fazer por sorteio, se vai ser por merecimentos mais fáceis. Vocês vão fazer... Não me esqueça, tá, meu amor? Então, ó, se vocês já quiserem ir fazendo os grupos... Se vocês já quiserem ir fazendo os grupos, pode ir fazendo, tá? Deixa eu ver quantos que dá. e o Márcio quiser que depois nós se deita o oblíquo. Peraí, quando... Tá bom. De ladinho. Vamos fazer assim... É... Vamos fazer grupos de três, tá? Aí vai dar quatro grupos. Eu, Márcio e o... Como é que é? O menino, né? Não sei. Vocês vêm aí e depois me mandem como que vai ficar os grupos de vocês. Aí, na próxima semana, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer o sorteio lá no grupo juntos e aí vocês já iniciam o trabalho, tá bom? Tá bom. Então, até amanhã, gente. Boa noite.